Na conta, mergulhei de cabelo, sobe no céu e no fim Loucura e tristeza era parte de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas cargas da morte o Senhor me arrumou Diz uma verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Só dia de sol, mas já fui temporal Fui par com a deriva, noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui Já fui fonte de cerca, hoje eu sou o seu Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei Na ponte entre a ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Minha alma vagava na escuridão Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Minha alma vagava na escuridão e voltei a viver Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, então o homem está afastado de Deus mas Deus quer fazer uma aliança com você, aleluia, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Deus ele te dá uma oportunidade se você reconhecer que é pecador porque Deus ele enviou seu filho aqui ao mundo, não para condenar o pecador, mas para salvar o pecador se você que está aí no mundo é triste você que está aí achando que não tem mais solução, quero dizer para você que Jesus é a solução para a tua vida nessa tarde, aleluia ele quer salvar você, não quer somente salvar, mas ele quer te dar, aleluia, uma nova vida, ele quer te dar uma nova vida a Bíblia diz que quando você aceita ele, você vai se tornar uma nova criatura as coisas velhas vão ficar para trás, tudo vai se fazer novo, você vai ser um cidadão agora que vai estar na presença de Deus adorando a Deus, você vai ser também uma pessoa que vai estar pregando a palavra de Deus, faça isso não negue o nome de Jesus porque a Bíblia diz que todo aquele que negar a Cristo a Bíblia diz que Jesus vai negar ele também diante dos anjos do Pai quando chegar lá no céu faça a sua decisão nessa tarde em nome de Jesus glória a Deus vamos ouvir nessa tarde ainda com oportunidade quem vai nessa tarde trazer aqui uma saudação não Mateus não Mateus traz uma saudação em nome de Jesus glória a Deus eu cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e aos nossos vizinhos que se encontram aqui nas proximidades ouvindo este aparelho de som nós estamos aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus juntamente com vocês são nossos convidados para estar aqui nesta tarde adorando o Senhor juntamente conosco glória a Deus, aleluia louvado e bem louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde glória a Deus meus amados irmãos vizinhos eu gostaria de ler uma pequena porção da palavra do Senhor Jesus no livro de Apocalipse louvado seja Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Apocalipse capítulo 3 louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus bem sabemos que o nosso Deus é o Deus que pôde todas as coisas é um Deus que um dia disse a Moisés eu sou o que sou glória a Deus e toda a terra está cheia da glória do Senhor e não há outro maior ou mais poderoso nos céus e na terra do que o nosso Deus louvado seja o seu nome mas eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes nesta tarde que apesar de nosso Deus ser tão grandioso tão poderoso e nada se comparar a sua presença maravilhosa ele diz a você nesta tarde louvado seja Deus aleluia versículo de número 20 eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo louvado seja o nome do Senhor Jesus nosso Deus todo poderoso aquele que é digno de toda a honra e toda a glória lhe diz nesta tarde ele está a sua porta a porta do seu coração e você só precisa fazer nesta tarde uma decisão aceitar o sacrifício de seu filho unigênito Jesus Cristo na cruz para teres o direito de entrar na mansão celestial na nova Jerusalém pelas portas louvado seja Deus o último versículo da Bíblia meus amados irmãos louvado seja Deus o Senhor Jesus pessoalmente diz aos seus filhos glória a Deus ele diz aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo venho amém e o apóstolo diz ora vem Senhor Jesus louvado seja o seu santo e maravilhoso nome então meus amados irmãos o Senhor nosso Deus tem uma promessa uma promessa perfeita de salvação uma salvação que não vem pela obra de cada um não vem por merecimento mas vem unicamente pela graça que ele nos concedeu de trazer o seu filho a esta terra um dia para se sacrificar numa cruz por cada um de nós e derramar do seu sangue para retimir os pecados do homem de todos os homens e nós estamos aqui nesta tarde unicamente para dizer que a promessa dele ainda está viva para com você louvado seja o nome do Senhor Jesus se você não conhece esta palavra ou se conhece e está neste momento afastado está triste cabisbaixo saiba que o Senhor ainda tem algo contigo louvado seja Deus ele deseja levar você um dia para estar com ele na sua mansão maravilhosa nova Jerusalém louvado seja Deus e eu lhe digo nesta tarde santo o nome do Senhor porque ele tem uma promessa para cada um de nós o Senhor já um dia me tirou louvado seja Deus de uma morte certa em águas turbulentas águas do mar um dia eu estava banhando numa praia com dois amigos era eu e mais dois éramos três louvado seja Deus e nós estávamos em águas turbulentas mas éramos jovens não tínhamos noção do que era perigo santo é o nome do Senhor Jesus e de repente nós estávamos nos divertindo em uma água em uma praia e de repente o João Mateus não encontrou mais o chão o chão já não estava mais ao seu alcance ele procurava o chão com os pés mas ele não encontrava e nesse momento ele começou a se desesperar muito e começou a nadar tentando voltar para a praia de onde ele tinha vindo mas a água o puxava e o puxava mais por causa das ondas fortes e das pedras e de repente eu já estava no meio do mar à deriva em águas que eu não podia controlar nem nadar para sair de onde eu estava louvado seja Deus mas o Senhor e somente o Senhor com a sua mão poderosa de repente me levou lentamente até as pedras e eu consegui me salvar eu me levantei subindo as pedras e pude dizer estou salvo louvado seja Deus digo a vocês os dois colegas meus que estavam comigo naquele passeio da escola faleceram afogados ambos morreram afogados mas o Senhor louvado seja Deus me tirou daquele lugar daquela situação ele me deu um novo momento uma nova vida louvado seja Deus não questiono as decisões de Deus o porquê dele ter me salvado e não salvado a outros porque as decisões de Deus são de Deus e não questionamos mas eu estou aqui nesta tarde para dizer que Deus um dia e por ele e para ele eu estou aqui nesta tarde dando este testemunho porque o Senhor ele tem promessa para os seus louvado seja o nome do Senhor e se você está ouvindo este aparelho de som esta mensagem saiba que o Senhor tem algo com você ele tem uma promessa para você tem um projeto para você um projeto de prosperidade de amor e salvação em Cristo Jesus e eu agradeço essa oportunidade que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão ouvindo amém agora é Deus maravilhoso testemunho Deus deu um livramento para o nosso amado Deus deu a oportunidade de estar aqui testemunhando Deus tinha um plano na vida dele assim também Deus tem um plano na sua vida meu amado você também não é mais outro que está de fora do plano de Deus basta você querer nesta tarde vamos ouvir esta tarde ainda louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo as crianças vão louvar o nome do Senhor esse cordeirinho de Cristo vão louvar o nome do Senhor Jesus Cristo glória a Deus glória a Deus nessa tarde eu convido você pode vir ouvir a palavra de Deus você está sendo convidado para participar desse projeto pode vir para vir ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus conjunto cordeirinho de Cristo salve os irmãos com a paz do Senhor amém 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 Amém. 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 O que Jesus faz, amado? Com a vida do homem, o homem que não tem Jesus, ele vive uma vida toda torta. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado. A palavra de Deus tem poder para transformar o homem. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai transformar a sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ouvir também a cantora Mara. Mara que vai louvar o nome do Senhor. Mara Salles. Vai louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ele quer, nesta tarde, salvar você. Não deixe de atender o convite. Glória a Deus. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. 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 Você entrou na minha vida Mudando tudo em mim E quando eu não acreditava mais Você me disse não é o fim O mundo me condenou Mas você me perdoou E aquilo que eu não merecia Você entregou E agora o que eu posso fazer Nem que eu viva mil anos Poderei agradecer O seu amor O seu amor E agora o que eu posso dizer Esse amor me constrange E eu vou é me render Ao seu amor Ao seu amor A tua cruz me deu uma nova chance Hoje eu já não sou o que eu era antes Contigo eu posso sonhar Pois sei que não irás falhar No teu sangue tem uma liberdade Hoje eu digo que sou feliz de verdade Nada vai nos separar Pra sempre ao seu lado eu vou estar O meu sangue tem uma liberdade O meu sangue tem uma liberdade O meu sangue tem uma liberdade Esse amor me constrange e eu vou é me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje eu já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho uma liberdade, hoje eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai nos separar, pra sempre ao seu lado eu vou estar. Esse é seu amor, Senhor. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje eu já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho uma liberdade, hoje eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai nos separar, pra sempre ao seu lado eu vou. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje eu já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho uma liberdade, hoje eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai nos separar, pra sempre ao seu lado eu vou estar. Aleluia. Amém. 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 Obrigado.